É isso aí, gente, eu vou entregar e eu aqui, diretamente de Lispeitão, ao vivo e a cores, com essa turma maravilhosa aí, ó. Estudido mais, meu amor. E a vida grande ao vivo aqui, mostrando essa beleza, essa comparação, esse show aí, ó. Vamos cantar a roupa aí, mostra a roupa aí, ó, as meninas aqui, dando show. Na minha vida tudo está durado, depois do dia vivo aberto em sempre, Devei criado a mim de um mundo louco, e todas as tristezas se esquecer. Mas sei porque os outros já me perdem, que a gente não é nada o nosso amor. Será porque eu me sinto assim tão jovem Não tenho o direito de amar O sol brilhando pra mim Não quero viver mais sozinho Porque tudo está bom pra mim Hoje eu ainda não sou nada Não tenho muito pra me oferecer Mas uma coisa eu tenho certeza Seria algo que ia acontecer Dizem que viver aqui se tem Eu junto de você vou aprender E vou mostrar se o convitei Qual que vale ter o grande amor Eu quero apenas carinho O sol brilhando pra mim Não quero viver mais sozinho Porque tudo está bom pra mim Apenas carinho O sol brilhando pra mim Não quero viver mais sozinho Porque tudo está bom pra mim Apenas carinho Apenas carinho Apenas carinho Apenas carinho Obrigado.